Verde, RB Verde, RB Verde Ação. Meio Ambiente, bem evidente, RB Verde Ação. Faltam poucos dias para a realização do RB Verde, ação ambiental promovida pela RBV Rádios com várias empresas e entidades parceiras. A segunda edição da campanha acontece no próximo sábado, dia 3, em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. O RB Verde acontecerá simultaneamente em cinco cidades, onde a RBV Rádios possui emissoras Caçador, Canoinhas, Capinzal, Tangará e Videira. Para realizar esta importante ação, muitas entidades e empresas estão engajadas no desenvolvimento do evento. Em Videira, uma delas é o Crematório São Judas Tadeu, que estará presente sanando as dúvidas sobre um assunto que ainda é pouco difundido no nosso meio, a cremação. Cristiane Corso, sócia do Grupo São Judas Tadeu, destaca sobre as vantagens da cremação na questão ambiental. Nós compramos a ideia da rede, né? Por conta, realmente, dessa pegada ecológica, de falar sobre essa conscientização. E nós, como Crematório, temos também uma função social muito grande, que é de levar informação para as pessoas. A nossa cultura prega muito o sepultamento nos cemitérios, enfim, o sepultamento tradicional. A cremação já é muito antiga, mas ainda é uma novidade, ainda é algo que as pessoas precisam falar, que as pessoas precisam entender. Então, o nosso compromisso em estar participando do RB Verde é poder estar levando informação para as pessoas, poder estar estando lá num espaço de aconchego, que as pessoas possam falar sobre isso com um pouco mais de tranquilidade. As vantagens da cremação são justamente nessa questão de consciência ecológica mesmo, né? Hoje, os sepultamentos, por mais que se usem mantos protetores e tenham todos os cuidados nos cemitérios, o sepultamento gera resíduos, né? Gera necrochorume, que isso pode contaminar o meio ambiente. A cremação, em contrapartida, não. Além de não ocupar espaços, além de não trazer resíduos depois, a cremação vai... da cremação restam apenas os ossos, as cinzas dos ossos, né? Os restos dos ossos e não gera nenhum tipo de poluição ao meio ambiente. As pessoas questionam muito em relação a isso, né? A questão de filtros, enfim, o que pode estar poluindo, mas não. É gás carbônico em uma quantidade muito pequena. Sai do chaminé apenas vapor de ar mesmo, do ar quente. Ela ressalta ainda que a cremação, apesar de ser recente no Brasil, é uma ação milenar realizada por várias culturas e religiões em muitos países. A cremação, ela é milenar, né? Povos antigos, antes de Cristo, já usavam a cremação. Ela é muito difundida na Índia. Hoje, só há muçulmanos e judeus que não aceitam a cremação. Então, todas as outras religiões permitem que a cremação seja feita. Como se tem antes, a Índia é um país que praticamente 100% das pessoas são cremadas. Aqui nas Américas, né? América do Norte, o número chega a 50%. Aqui no Brasil é um número muito pequeno ainda de cremação, porque nós temos muito espaço ainda, né? Em muitos países o número de cremação é maior, principalmente em decorrência da falta de espaço. Como nós ainda temos, esse é um número que ainda é pequeno, mas que vem chamando a atenção de muitas pessoas pela consciência que as pessoas têm hoje também desses cuidados com o meio ambiente. Então, vamos lá.